Sandra Alvarez, a convite do Clube de Criatividade de Portugal, esta semana sugere-nos a adaptação da campanha da Uber Eats para o mercado português. Pede quase, quase tudo. Pretende mostrar que há pequenos luxos que estão acessíveis a todos. Pai, vou pedir Uber Eats, o que é que queres? O que é que há? Podes pedir tudo. A campanha que eu escolhi foi a campanha da Uber Eats, o que é de quase, quase tudo. Tudo. Fana. Que é uma adaptação local de um conceito internacional. Este conceito foi criado na Austrália e depois é declinado pelos vários países. Em Portugal, esta campanha foi trabalhada do ponto de vista criativo pela Streaming of Guy e do ponto de vista de mídia pela PHD. Dá para pedir dois por um? E gêmeos. A forma como a Streaming of Guy pegou nesta adaptação, para mim foi brilhante. Porque realmente só uma agência local, com pessoas locais, é que conseguiria ir buscar as pessoas certas, o Mourinho, o Cifrão, a Maia, entre outras, coisas com piadas que são muito locais, são muito nossas. Só nós é que efetivamente percebemos. Emílio, Zé. Zé, é? Dá para pedir cebolas que façam rir? Esta liberdade criativa dentro daquilo que é uma adaptação funcionou muito bem. E uma equipe para treinar? Ok. Podes pedir quase, quase tudo. Vivemos muitas vezes neste preconceito que o facto de que temos que adaptar, e que em Portugal pode ser pior, e não é. Estamos a atingir os objetivos de recordação, de consideração. Portanto, acho que esta campanha é efetivamente um sucesso e inspira-me. Foi um prazer estar na sua companhia. Voltamos para a semana. Este é o Pitch, o programa de Brand and Content na CNN Portugal. Pitch, Brand and Content.